Eu lembro de nós dois Os planos e tudo mais Mas esqueci o que vem depois Se não doar o amor desfaz todos os sonhos Fica só o orgulho, mas escuta de quem fez mais Vende de geleia, o oficial, o top de macapá Assumi o seu erro Tira de mim, admite o que você faz Sou um brinquedo Tenho coração e mereço respeito Você foi o meu herói Isso é o que me dói Assumi o seu erro Tenho coração e mereço respeito Viviane Batidão O amor desfaz todos os sonhos Assumi o seu erro Assumi o seu erro Assumi o seu erro E faz o seu braço E faz um哈 Assumi o seu erro Assumi o seu erro Assumi o seuoubt Assumi o seu erro Assumi o seu erro Assumi o seu Yale Assumi o Bruno Assumi o seu erro Assumi o seu trabalho